Salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Sete Vidas Outdoors Japão Eu sou o Rogério E você aí, parceria Parceria, como é que tá? Tudo bem? Se liga, mano, vim no mesmo lugar daquela outra vez Vou armar a rede Vou esticar a tarp aqui, fazer um talento Porque Hoje eu quero fazer um filtro dos sonhos, beleza? Então se você gostou da ideia, mano, assiste até o final aí Já vai deixando o seu curtir aí Pra fortalecer o canal Fortalecer o vídeo pra ele chegar mais longe Tamo junto? E não deixa de se inscrever, mano A galera espera acabar o vídeo pra se inscrever E tem gente que não se inscreve Então por favor, mano Já se inscreve aí embaixo aí já É só apertar o sinalzinho vermelho O botãozinho vermelho aí embaixo Aí você não vai pagar nada Tamo junto? É nóis Olha aí, ó Tá tudo esticado Vamos lá dentro, é lógico, né? Mas aqui atrás Um fio ali Outro ali E vamos ver agora Tamo junto Olha só Da hora E aí, mano? Tá tudo pronto? Tudo esticadinho, bonitinho aqui já Tapete, lona Ó, a famosa lona da Coleman Tá comigo até hoje ainda, parceiro Do meu primeiro sapato de trekking Veio de presente Quem é mais antigo aí tá ligado Bom, vamos lá, mano O que que eu fiz? Eu vou fazer comida Só que hoje eu não vou usar madeira não Tá ligado? Choveu muito E aí Tá zoado de fazer Com lenha Lenha tá toda molhada Eu até achei uma seca, tá ligado? Só que eu só vou fazer fumaça Só pra espantar os bichos aqui, mano Se eu for fazer fumaça E tá aqui, mano Que eu vou usar pra fazer o meu O meu filtro Eu deixei ele de molho na água Então tá bem mole essa raiz aqui Na verdade ela é bem mole Aí eu passei a faca nela e Bora fazer o rango Olha que da hora Coloquei isso aqui, ó Aí fica mais Mais firme, tá ligado? Açúcar Ixi, mano Fiz errado Eu tinha que ter colocado a água primeiro Pra esquentar, né? Ai, cara Que doideira, mano Conversando com vocês Eu nem prestei atenção No que eu tava fazendo Ai Não dá nada não A gente começa de novo Aqui, ó Fogareiro A gás Não é fogareiro, a gás Não vamos nesse aqui A gás aí todo mundo já conhece Sabe como é que funciona Mas nós não queremos a gás Que doideira. A gás Caramba, perdi minha peder nele Ah, não, tá aqui Dá uma olhada Vou dar uma Vou dar uma olhada 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 Eu sempre trago essa sacolinha dentro da panela Porque eu só uso essa panela Então às vezes eu tenho que tirar os temperos aqui Para não deixar jogado Só colocar o arroz agora Uh, água tá fervendo Agora tá fervendo, moleque Acho que tá bom pra isso aí de água, de arroz Orégano, orégano, o arroz Sal Azeite Deixa aquele arroz soltinho Se não Tá ligado Deixa eu fazer meu café aqui Eu acho que virou um chá Um chá fé aquilo ali Cafézinho aí Eu fiz esse Eu fiz essa Pegada aqui na caneca Para acorde Olha só Vai ficar melhor pra segurar Ficar mais confortável Isso que é ruim de usar óculos Se liga Embaçou Fiz um chá fé aqui Fiz um chá fé aqui Olha a gambiarra Tá com pedra Para criar aí Uma altura Para poder Fazer o arroz Vê se não é válido Olha aí Fazer aí Já Vê se não Vê se não as Vamos lá. Ó. Água filtrada, Negui. Acabou a água. Tá aqui. Mais água pra não ficar sem. Tem um riachinho aqui atrás, passando da montanha. Então já fiz logo. Tô fazendo rango ali com madeira. Então ele soltou bastante fumaça, se liga. E os mosquitos estão indo embora. Isso é maravilhoso. Meu café. Estão servidos aí. Deu uma geladinha. Está bom. Vamos aproveitar aí que está muito massa. É isso aí, galera. Vamos ver o arroz, mano. Vamos ver o arroz, mano. tá? uuuu tá quase bom, olha isso, olha isso ó quase bom já, fi o arroz ficou pronto já, mano, olha aí ó não tá duro não, tá bom? nem quente nós vamos pro bacon agora só olha aí ó eu preciso eu vou comer agora, mano ficou pronto meu bacon eu não vou fazer o ovo nem a salsicha porque eu acho que vai ser comida demais pra mim comer então eu vou comer só 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 arroz e bacon mesmo fazer outro cabo desse pequeno só cês tão vendo aí, né? não rola passou um senhor aqui agora há pouco perto de mim aqui ele veio subindo a montanha de manhã e ele voltou agora, tá ligado? que ele veio fazendo almoço aqui ele veio aqui e ele parou pra perguntar se não viu o cachorro dele o cachorro dele subiu a montanha ontem e não voltou ainda ajuda de a ação, hein, mano o cara deixou o cachorro entrar no meio da floresta aqui da montanha aqui e não o cachorro não voltou já faz dois dias já uma pena tem que tomar muito cuidado tem que tomar muito cuidado olha olha quase que meu bacon caiu bacon e arroz café eu já terminei e aí ae e aí ae 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 Vamos lá. 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 28 graus. 28 graus deve ser a temperatura do meu corpo. Esse relógio aqui tá errado, pai. Mas deu uma esfriada aqui, eu trouxe cobertor, mas como eu não vou dormir aqui, tá ligado? Eu trouxe só por precaução, eu trouxe essa blusa aqui. Esqueci de trazer muita coisa, mano, esqueci de trazer meu shemagui. Um saco de dormir também, eu trouxe o travesseiro, tô quase desenrolando a blusa, tô colocando a blusa aqui e pegando a coberta pra mim cobrir um pouco. Dormir uns 20 minutinhos aí, relaxar uns 20 minutinhos aí, e depois a gente volta aí pra fazer o filtro. O que vocês achar, tá ligar? Vocês acham? descansada e a gente volta aí para fazer o filtro nós eu vou começar a fazer o filtro aí mano eu vou usar sisal estou com um rolo de sisal e aqui eu estou com a raiz que eu falei né, mais cedo vou colocar um pouquinho de água para não fazer outro café tem uma aranha aqui sai fora bom sisal e vou escolher aqui a raiz mano, eu acho que eu vou ficar com essa mais longa aqui essa aqui eu não vou usando eu acho que eu vou usar essa mais grossa aqui e eu vou fazer uma medida aqui de um círculo aqui que eu queira acho que isso aqui está bom esse tanto aqui e eu vou cortar ele agora de uma vez e o que eu vou fazer mano eu vou fazer um um entalhe aqui quer ver um aqui já foi vou arrancar essa cabeça aqui pera aí arranquei a cabeça que eu não queria aqui aí eu fiz esse entalhe aqui tá vendo você liga só ó ó cortei ele aqui ó e esse lado aqui eu fiz a mesma coisa mano pra que? pra mim fazer isso aqui ó deixar ele junto aqui só que esse lado aqui é mais grosso então eu vou ter que dar uma uma diminuída tá ligado? aí ó eu vou trazer mais pra cá porque senão vai ficar desfocando velho e eu não quero eu preciso que ela foque beleza? olha aí deixa eu focar aqui já aí aí ó é isso aqui que eu preciso tá? aí eu vou vir com um sisal aqui ó e vou dar uma trançada aqui o que eu vou fazer ó tá vendo? eu coloco o sisal aqui no meio aqui ó das duas um pedaço aqui e aí quando eu fechar eu seguro aqui bem forte pra não escapar tá? tenta colocar no meio certinho porque daí é mais fácil tá ligado? tá ligado? aí tu dobra por um lado tu corta aí aí tu só vem fazendo a a costura do bichinho aqui ó não 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 você não 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 Amém. Amém. Olha. Soltou um fiapim. Tu junta a parte aqui, ó. Que tu... Tu deixou. Eu vou passar umas três vezes, tá? Pelo meio aqui. Pra poder... Amarrar. Ficar assim, ó. Tá aí, ó. Um arco. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Psss, 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 psss. Amém. 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 Aí ó. Já vai ficar pendurado já ó. O que você vai fazer agora? Tu vai vir aqui ó. Tu dá uma volta. Aí tu passa aqui ó. Por baixo. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto